Olá, mães intercessoras, meu nome é Lilian, sou membro da oitava igreja presbiteriana de Uberlândia e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho de oração. Oração é a comunicação do homem com Deus, é um momento com o pai, é um momento de intimidade que temos com Deus. E na palavra de Deus, em Salmo 54, 2, fala o seguinte, ó Deus, ouve a minha oração, dá ouvido as palavras da minha boca. É um momento que a gente tem para falar, para que Deus possa estar ouvindo, é um momento que a gente tem que ter de gratidão por tudo que Deus tem feito por nós, né? E nós estamos passando por um momento difícil, eu sei que tem muitas mães passando por tribulações, por um momento de deserto, mas eu vou falar um pouquinho para vocês do que Deus tem feito na minha vida. Eu vou dar um testemunho aqui, né? Porque no mês de fevereiro eu senti a presença de Deus aqui na minha vida, na minha casa, na minha família. Nós fomos contaminados com covid, eu estava trancada, porque no começo só eu que estava contaminada com o vírus, num quarto, trancada, que só tinha o banheiro, né? E o quarto. Eu olhava pela janela do meu quarto, eu via o jardim, assim, e ficava imaginando. Como Deus é maravilhoso, ele permitiu que eu estivesse ali na minha casa, que eu estivesse perto da minha família. E a minha preocupação era com a minha família, a minha preocupação era com as minhas filhas, né? Porque a mãe preocupa, né? Com os filhos. E tentando fazer com que eu resolvesse tudo, eu agisse da minha forma, né? E a gente tem que ver que nós passa a termos uma visão que nós vamos correr atrás, que nós vamos procurar daqui, dali, nós vamos conseguir tentar fazer com o nosso esforço, mas, na verdade, não é isso. Porque é Deus que resolve tudo, né? Então, eu tentei pedir algumas mães, algumas amigas minhas, para tentar orar, porque a minha preocupação maior era do meu esposo, né? Que tem comorbidades, as minhas filhas têm comorbidades, de estar pegando, né? Contaminando com essa doença. Então, o inimigo, ele vigia a gente. E é numa fraqueza dessa, é num momento difícil desse, que ele vem até nós, para colocar o quê? Ele vem para colocar medo. Eu tive medo, medo da minha família contaminar. Sendo que eu orava, pedia para Deus, para que Deus estivesse aqui comigo, na minha casa, e que não deixasse ninguém da minha família contaminar. E eu fiquei ali, em momentos, ali, somente eu e Deus, na minha intimidade, ali naquele quarto, e agradecendo, louvando a Deus. Porque eu sabia que estava na mão dele, porque eu não podia fazer nada, não podia resolver nada. Mas eu podia orar. E eu não deixava o inimigo vir tocar. Ele me lançava o medo, ele me lançava que eu estava diminuída, e eu lançava nas orações, mostrando que eu tinha gratidão a Deus por tudo que Ele estava fazendo por mim, ali, naquele momento. Assim que eu saí do isolamento, eu agradeci, né, por ter passado por esses 14 dias, e a minha família não tivesse contaminado. Só que, né, Deus mostra para nós, né, que é a permissão dEle na nossa vida. É Ele que resolve tudo. Que não é nós que resolvemos. Ele permitiu, sim, que meu esposo contaminasse, Ele permitiu que a minha filha contaminasse. Eu tive amigas que fizeram oração, tive amigas que fizeram chamada de vídeo, com casais, vários casais, orando pela minha casa, orando pela minha família, e eu vi a presença de Deus ali. Eu vi o poder de Deus curando, fazendo com que a gente passasse por esse deserto, mas que tivesse a tranquilidade, que a gente estivesse sentindo a presença de Deus na nossa vida. Por mais que o inimigo tenta te colocar fraca, por mais que o inimigo tenta te mostrar a fraqueza, levanta a cabeça. Lá em cima nós cremos num Deus, num Deus de vitória, num Deus de milagre. Mães, não se entregue ao medo, não se entregue às armadilhas do inimigo. Mostra que você é forte. Nós não temos que amar o pecado, mas nós temos que amar o pecador. Nós temos que amar uns aos outros, amar nossos filhos. ore pelo sapato, ore por onde eles estiverem andando, que eles não estejam nos seus olhos, mas estão debaixo dos olhos do Senhor. Que Deus seja a luz em toda a escuridão da sua vida. Que Deus seja a luz nos caminhos dos seus filhos. Eu sei que tem mães que estão passando por momentos difíceis, eu sei que tem mães que estão passando por um deserto, mas vai ter fim. Nós temos que amar, amar nossos filhos e não desistir jamais de entregar eles no caminho do Senhor. Porque a palavra de Deus fala, ensina os seus filhos pequenos no caminho do Senhor. Quando eles estiverem jovens, quando eles estiverem adultos, não desviarão dele. Então é isso que nós temos que fazer. Agradecer a Deus por tudo. E é o que eu sempre faço. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha casa. Eu sei que os meus problemas podem ser diferentes dos seus. mas o Deus nosso é um só. E Ele está presente na sua vida. Ele sabe do deserto que você está passando. E você vai sair dessa, você vai passar por esse deserto e vai se tornar mais forte.